Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta logo pela manhã pra gente iniciar o nosso dia bem, falando do nosso amado clube de regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui na Movasco TV pela primeira vez, meu irmão não dá mole, já chega se inscrevendo. Pintãozinho vermelho e branco aqui embaixo, inscreva-se, você tem acesso a dois vídeos diários com muita informação, muito entretenimento. De manhã comigo, à noite com o meu parceiro Felipe Bigode, a gente trazendo as últimas informações do Vasco, deixando a nossa opinião e principalmente abrindo um espaço pra você que é Vascaíno raiz, deixar a sua opinião aqui, através dos comentários e dos ao-vivos tão famosos aí do meu parceiro Felipe Bigode. Você que não segue a Movasco TV, se inscreve, tá? Assiste os vídeos, dando like, participando da resenha através dos comentários, meu irmão, você automaticamente se qualifica pra participar daqueles sorteios que a Movasco TV faz com o maior carinho pra você, cara. Toda semana, toda semana tem sorteio de camisa oficial da capa modelo supporter, tá? Você tem um sonho em ganhar uma camisa oficial do Vasco, presentear alguém, um ente querido, namorada, filho, filha, marido, esposa, quer presentear alguém com uma camisa oficial do Vasco? Então se inscreve e deixa o like no vídeo e participa dos comentários aqui embaixo, tá? Sempre no final de semana rola esse sorteio. Lembrando que chegando a 50 mil tem mais sorteio, sorteio daquele corta-vento da capa especial, né? E tem vários sorteios rolando, tem até viagem pro Rio de Janeiro com tudo pago pra assistir o Vasco. Em São Januário, ao lado do meu camarada Felipe Bigode, quer saber como é que participa? Vai na descrição do vídeo, abre a descrição do vídeo ali na setinha, vai tá tudo explicadinho ali pra você. Beleza? Então vamos começar essa resenha. Resenha, meu irmão, eu já tô como, meu irmão? Já tô animado. Sexta-feira, 7 horas da noite, lugar de Vascaíno é em São Januário, né? Estreia do Vasco na Série B desse ano, que seja a última do Vasco em toda a sua história. Um jogo especial pro Vascaíno lotar e mostrar que tá do lado do time nessa guerra que vai ser essa Série B desse ano. O bicho vai pegar esse ano, tem muito time bom participando, vários times de Série A. Então o bicho vai pegar e a gente precisa fazer a nossa parte. Galera, porra, venda de ingresso, né? A gente não teve informação ainda, né? E a notícia é que a gente tem que hoje, né? Hoje, no meio do dia ali, a partir do meio-dia, a gente deve ter mais informações e quem sabe a abertura da venda de ingresso. Eu queria saber por que no Vasco é sempre dessa forma. A gente vê o Flamengo, o Fluminense, né, cara? Os caras vendendo duas semanas, três semanas antes. O Vasco, eu sei que queria passar o jogo pro Baracanã, mas foi barrado, cara. Não tem, não vai ser, liberado, já vai ser em São Januário, porque não inicia logo essa venda. Pra facilitar a galera, sexta-feira, às sete horas da noite, a galera precisa fazer o planejamento, né? Mas vamos ficar ligados que hoje, à noite, o Bigode já deve voltar com informações de ingressos pra você. Quem é sócio, sai na frente e pode comprar na carteirinha do sócio gigante. Galera, o Vasco vem aproveitando esse período, né, entre Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro pra correr, né, no Departamento Médico, pra deixar todo mundo pronto pro início dessa Série B. São cinco jogadores aí que o Vasco hoje tem no seu Departamento Médico. Vou trazer aqui pra você a situação de cada um. O Juninho, Juninho já praticamente saiu do Departamento Médico, né? Ele tinha aí o incômodo na coxa direita, né? Ficou resfriado no final de semana, por isso não participou da movimentação contra o Olaria, mas deve estar liberado tudo tranquilo pro Juninho nesse jogo da sexta-feira. Juninho tem sido importante nessa temporada. O moleque fez 14 dos 15 jogos do Vasco na temporada, tá? Mateus Barbosa, esse cara tá tempo, já tá um tempinho de fora, né, galera? Sentiu panturrilha e a panturrilha é complicada, né, cara? Com panturrilha não é um negócio simples, deve ficar de fora porque ainda tá na transição e o Vasco não deve correr com a situação do Mateus Barbosa. E o Uri Lara, nosso pitbull, esse sim deve estar liberado, né? É um cara também, tava sentindo ali uma dor no tonozelo, né? Já tá liberado, já vem treinando, também passou por um resfriado no final de semana, deve estar liberado pra esse jogo. Os outros dois, galera, não devem participar, tá? São ele, Rolz e o Ulisses, tá? Lembrando que, né, o Rolz teve um trauma no pé esquerdo, né? Deve ficar de quatro a seis semanas fora. E o Ulisses, cara, teve aquela cirurgia, infelizmente, né? Porque teve uma lesão ligamentar. Fica de fora de 12 a 16 semanas. Galera, o Vasco teve uma notícia ontem, né? Soltou uma notícia ontem aí que o goleiro Vanderlei, né? Tá saindo do gigante da colina, né? Um jogador que, pô, ficou muito mais, né? Pelo comprometimento do que por qualquer coisa. Um cara que tinha sido até afastado no início do ano, junto com aquele grupo de jogadores todos que foram dispensados. O Vanderlei tá acertando a saída dele pro operário do Paraná. Vai jogar Série B, vai ser concorrente do Vasco esse ano. Vamos falar de contratação, né? O Vasco tá com aquela dificuldade do registro dos jogadores. Isso deve ser equacionado ainda essa semana, tá? O Vasco que tá aí com alguns nomes pra apresentar, né? São aí eles, o Eric, né? Do Ipiranga, o Zé Vitor, do Marcílio Dias, né? E o Palácios do Internacional. Esses caras devem ser anunciados a qualquer momento, né? E o Vasco que corre ainda atrás aí de um zagueiro e alguns jogadores aí, principalmente um zagueiro, nessa janelinha que tá aí até o final, até o início, né? Da Série B, né? E tem aquela situação de jogadores, né? Vindo um meia, de repente. Saiu até a notícia aí, ontem o Bigode trouxe aqui, que o Vasco teria sondado o Henry Vaca, né? Aquele jogador de seleção boliviana, um meia rápido, um cara muito bom de bola, né? Mas o empresário deu entrevista dizendo que não teve nada, nenhum contato do Vasco, o Vasco não teria feito nenhum contato pelo Henry Vaca. O Felipe Bigode, meu parceiro, que é fã do Henry Vaca, me mandou embora, sai todo empolgado. A princípio, o Bigode, você não vai poder ver o Henry Vaca com a camisa do Vasco. O zagueiro, o Vasco continua correndo atrás pra tentar trazer um zagueiro ainda antes do início da Série B. E tem dois jogadores que o Vasco demonstrou interesse, né? Que tem uma sinalização positiva aí que o Vasco pode conseguir contratar esses caras, né? Benjamin Holheiser, tá? E o Fabrício Angliere, o lateral do River, não foram inscritos para Libertadores das Américas. Os ambos, né? A gente sabe disso. Ambos vão ficar livres no meio do ano. Quem sabe o Vasco não consegue fazer uma... casar uma grana aí pra chegar... com a chegada desses caras até o início da Série B. O mais provável é que esses dois nomes, se vierem, vêm na janela do meio do ano. Queria saber você, meu irmão. O que você acha, cara? Esse elenco do Vasco, dá ou não dá? Vai ser um pouquinho atabalhoado ali, mas eu acho que jogando com disposição e se reforçando na janela de juros, acho que o Vasco pode sim subir pra Série A com tranquilidade. Mas tem que ter disposição, o torcida tem que estar junto, tem que ser tiro, porrada e bomba todo jogo. Clima de guerra, beleza? Vou ficando por aqui. Deixa o like, dá a sua opinião, se inscreve se você não for inscrito pra você não ficar de fora de todos os sorteios da 1 Vasco TV. Um bom dia pra você. A noite, meu parceiro, Filipe Gordi, tá de volta com as últimas notícias do Gigante da Colina. Saudações, vascaínas, galera. Aqui é muito Vasco.